Um evento para toda a família. Foi assim o espetáculo musical do Sagrado ao Profano, que aconteceu neste sábado no Centro de Eventos da Igreja São Cristóvão. Foi realizado pelo Instituto Germinando os Sons e também teve a participação do Coral da FMT. A programação também contou com a participação do Coral da Terceira Idade, Vozes do Saber, de Campo Verde, e também do Coral Sonhos, também aqui da nossa cidade. A Luiz e uma das participantes falou um pouco sobre a preparação. A gente passou um ano ensaiando, mas o Coral já tem há bastante tempo aqui na cidade. Eu estou praticamente desde o início e esse ano foi bem duro para a gente conseguir fazer essas apresentações final do ano e todas as apresentações que tem ao longo do ano que a gente participa também. Fala para nós um pouco do repertório que vocês vão apresentar. Então, a gente vai cantar Felicidade, Yolanda, Epitáfio, Astronatal de Mármore. São músicas muito bacanas e que a gente passou há muito tempo ensaiando para estar aqui apresentando hoje, que a expectativa está muito alta. E quem não participa ainda do Coral, há vagas ainda. O pessoal pode estar participando, é muito bom. Sim, sim. Pode fazer a matrícula lá no Instituto Germinando os Sons, que já pode estar começando a fazer parte do Coral toda terça-feira às sete horas. Superou a todas as expectativas. Eu estou até emocionado com esse concerto de hoje, dos corais. A gente recebe um dos maiores coros a nível de Brasil, que é o Coro da UFMT. Um coro com a tradição, são 44 anos de existência. Olha o repertório que eles trouxeram para Campo Verde. Quando a gente pensou nesse concerto, será que as pessoas vão absorver? Sim, hoje casa cheia, as pessoas tendo contato com a música erudita, com o conceito de ópera. Hoje a gente viu algumas áreas com o conceito de ópera, com música sacra e com música popular da época. Porque antes toda música fora da igreja era considerada profana, por isso que o nome do sagrado ao profano. Mas todas as músicas belíssimas, músicos profissionais, o pianista direto de Minas Gerais, que é o Tiago Freitas. Então, assim, um concerto maravilhoso. Para Campo Verde, um ganho cultural muito grande. E eu fico muito feliz de ver as pessoas presentes, que realmente as pessoas absorvem coisa boa. Olha só. E André, também ressaltar aqui a bela apresentação dos nossos corais aqui de Campo Verde, muito bem regidos, tanto pelo Bruno, como você também na direção. Vamos aqui ressaltar isso e também convidar que mais pessoas possam prestigiar e participar dos nossos corais. Sim, nós estamos com os dois corais. O coral do CAI, que é do Centro de Atendimento ao Idoso. Lá a gente iniciou essa atividade, a convite da nossa primeira-dama, Rose Borges. E temos o Coral Sonhos, que os ensaios acontecem todas as terças-feiras, a partir das 19h, lá no Centro Cultural, com o Bruno. Então, e o evento de hoje é justamente para a gente ter esse intercâmbio entre os nossos coralistas, também ver um coral profissional cantando, ter essa troca de experiências. O coral da UFMT está há mais de 30 anos, levando muita cultura, alegria e emoção. Conhecemos um pouco da sua história. É a segunda vez que o coral vem a Campo Verde. Viemos ano passado, no encontro de coros que esteve aqui, organizado pelo Instituto Germinando. E esse ano, a convite também do Instituto, a gente vem realizar um concerto, que chama-se Do Sagrado ao Profano, cantando peças com textos mais sacros, bíblicos, e textos do mundo, profanos, que significa da terra, do mundo, que não tem vinculação necessariamente com a igreja. Coros de ópera, algumas solistas, alguns solos importantes da música de concerto brasileira e mundial. Essa ação é muito importante, Dorothy, que traz uma cultura diferente aqui para Campo Verde. Hoje, o espetáculo com muitas pessoas participando, então, as pessoas conhecerem também essas diversidades de culturas é muito importante. Exatamente, exatamente. Ano passado, a gente veio cantando um repertório mais popular. Esse ano, a gente vem trazendo um repertório erudito. Porque eu acho que o coral UFMT também tem essa função, a função educacional, de educar, de conhecer outras músicas, de conhecer outras culturas, de cantar em outras línguas. Hoje aqui vai ser apresentado em latim, em português, em italiano, em inglês e alemão. Então, trazer essas diferentes culturas musicais para que as pessoas aprendam, conheçam e gostem também desse tipo de repertório, que é muito importante para a nossa história da música. Obrigada. 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 Obrigada.